Música Luta no século hoje da noite Música Boate Kastor Muzki Música 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 Hoje é o seu chão Música Hoje é o Rodrigo Brito Música 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 O que é isso? A gente vai pegar o meu carro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhor! Pede muita licença aí, por favor O rapaz... O que é isso? Sou a Rota Bruno Cardoso Marcos Antônio Goiatuba Marcos Antônio, tudo bem? Boa! Boa! Prepara a tua família Rinho Azul E Paulo Júnior São Luís. Gosta a luta aqui no índio. Um azul. Gosta a luta no índio vermelho. Recorte com a gude. Vista com a Itágua e a tuba. Aí o último. São Luís. A luta é o primeiro. São Luís. Agora vamos. Tenho no abençoado. São Luís. Próximo luta aqui no índio azul. Vista com a luta. 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 Goiatuba 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 Primeiro Open Jiu Jitsu Goiatuba Apoio Prefeitura Municipal de Goiatuba Trabalhando para você Secretaria Municipal de Esporte vai ser Goiatuba Goiás O Tessatro e Sumos Agricultura na medida certa Dronaria Centro A qualidade faz a diferença Super Pizza Alto Posto São José Inovando para Conquistar você RH Suplementos Elite do Açaí São os apoios aqui do primeiro Open Goiatuba De Jiu Jitsu